E aí pescador, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Pesca Tupi BH, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Tinei, estamos aqui com a galerinha pescando fial e pacu CD, com Marcinha de segredo, o segredo é do grandão, depois no final do vídeo ele te conta o segredo, que é segredo ninguém pode saber, então estamos aqui, e acompanha aí com a gente algumas imagens que eu fiz, o pesqueiro aqui é da Ceva, nós estamos aqui em Três Marias pescando fial, três cintas, pacuzinho CD na varinha de mão, valeu, espero que goste, deixe seu like se não é inscrito, inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Música 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 O piau vai arrebentar, vai arrebentar, vai arrebentar, meu Deus, piauzão, 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 vou até pegar a cana aqui para mostrar para vocês. Falei que ia ter, que legal, olha o tamanho do piau, olha, olha, tadinho, você dançou, olha, que isso, vamos tirar um anzolzinho, dá um beijinho, ele, ele, do lado de cá, do lado de cá, olha o arremesso de piada, peraí, peraí. Piau, piauzão, 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 falei que tinha, pescaria raiz, vamos para mais um piozão, vamos brincar mais. Aqui tá gravando? Aqui pega mesmo, o segredinho da massa, só no final do vídeo. Aprendeu rápido, aprendeu rápido, ó. É. E pra ensinar aí, vai vir? Você quebrou nossa perna. Simpatia. Se eu pegar, eu apertar. Só faz, que eu pego um e falta o outro. Opa! Saiu! Nossa! Pialado! Pialado! Mais outra coleção. Pialado! Pial que te ama! Vou soltar. Pode pegar aí, Fernando. Aparece aí na... Vou dar uma volta aqui, velho. Então o cara vai ver meu bumbum. Meu companheiro. Por que eu trago ele pra pescar? Porque ele tem que ficar filmando pra mim, entendeu? É. É. É nóis. É nóis. Vamo lá, mais um, hein? Vamo lá. Vamo lá. Vai ficar aí. Aguenta tudo. 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 Ah, meu Deus. O cara tá contando um segredo, o segredo só conta no final do vídeo. Se você tá assistindo o vídeo aí, assista até o final que nós vamos contar o segredo. Papinha do piado. Segredo, hein? Conta pra ninguém não, hein? Entendeu o que eu vou contar o segredo, você não pode contar pra ninguém, não. Segredo, rapaz, não conta, não. É, né? Segredo, só conta não, hein? É, ó, segredo aí, ó. É, ó. É um passando pelo outro e morre nele, hein? Acabou, cimbra. Aí, ó, mais um. Um gigante aqui está indo aqui pra gente. Eu vou até fazer questão de... Olha isso, velho, velho. Ó, o piado. Onde chegou? Aqui, ó. Pialzinho. Três cintas. Do bão. Na varinha de mão. E o segredo da massa? Qual que é o segredo da massa, aí, negão? O segredo da massa? Ah. Vou esperar mais um pouquinho que eu vou tirar mais um que eu não vou aguentar. Que isso? Eu tô tentando terminar o vídeo e o cara não quer falar o segredo, não? É claro. Se você for passar o segredo da massa e o doce. Eu vou escrever aqui embaixo o segredo da massa. Farinha de trigo é uma da sua. Farinha... Não, não, não. Não, 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 não. Ó, tá vendo aí? Por isso que tem que tirar foto com o peixe agachado. Valeu, vou soltar ali e volto pra te contar o segredo. Fica aí. O maior segredo dessa massa, ó, é a água do bocal que você põe. Água da lagoa, farinha de trigo e... O coelho que o coelho come. Rastão de coelho e amendoim. Amendoim torrado. Valeu? Sem sal, tá? Fica aí nossa dica da massa super poderosa pra piau, três pintas e pacu. Vocês já viram aqui esse poço lá na China que tem um pocinho de 10 metros e 500 varas, 500 chineses tentando pescar o peixe? Quer ver? Olha aqui pra você ver, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Tá todo mundo. Olha o tanto de varas dentro da água ali, ó. Eu não faço parte. Ó. Não, ele não. Ele não... Aí, ó, tá vendo? Ele não. Ele tá aqui só segurando uma varinha pros outros. Que isso. Olha. Nem... E, ó, um pega pacu. CD do outro também. Aí, ó. O que você quer dizer? CD. Pacuzinho. Mas nós estamos atrás é do piau, viu? E não liga também pra bagunça que tá cheio de gente aqui hoje. 4x0 pra ele, né? 4x0. 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 Olha a Maria Grande de Agua. Agora que eu descei. Ah, Luiz. Tá falando. Não é Luiz que tá falando. Vai. Aí, ó. Mais um. Vai. Queria te agradecer por ter assistido até aqui e te contar que o segredo da massa é ração, ração de coelho, farinha de trigo, amendoim moído e sem sal e a água do local que você vai pescar. Beleza? Boa sorte para você aí. Espero que tenha se divertido com a gente, pescaria sim, pescaria de varinha de mão, de pacu e de pial três quintas. Valeu? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Peço atipi BH no canal do Peixe Vivo, e ele não conseguiu pegar mais nenhum. Ah! Vou provar para vocês que eu estou pegando, o que está acontecendo. Olha lá, aqui o anzolinho dele abriu, esse anzolinho de Nutella, valeu? Fiquem com Deus. E ó, tem imagem de aquática aí ó, veja aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.